das duas eslovenas classificadas para essa final. É o aparelho Trave no Feminino, Copa do Mundo de Ginásica, finais por aparelhos, segundo e último dia na Eslovênia. Se dando virada, ela completou, não caiu. Aplausos A dela sai da Eslovênia em casa, na capital, Ljubljana, treinador pelo jeito aliviado. Se apresenta com uma apresentação limpa, é muito aplaudida, candidata a pole, André. Olha, é uma série muito legal.